Vá cuidar de sua vida A menina da sua não pode cuidar Crioulo cantando samba Era coisa feia Esse nego é vagabundo Joga ele na cadeia Hoje o branco está no samba Quero ver como é que fica Todo mundo bate palmas Quando ele toca cuíco Vá cuidar de sua vida Diz o título popular Quem cuida da vida alheia A da sua não pode cuidar Vá cuidar de sua vida Diz o título popular Quem cuida da vida alheia A da sua não pode cuidar Pego jogando pernada Mesmo jogando rasteira Todo mundo condenava Uma simples brincadeira E o negro deixou de tudo Acreditou na besteira Hoje só tem gente branca Hoje só tem gente branca E o branco fica vagabundo Fica longe desse negro Esse negro é feiticeiro Hoje o negro vai à missa E chega sempre primeiro O branco vai pra macumba E já é babá de terreiro E vai cuidar de sua vida E vai cuidar de sua vida Diz o título popular Quem cuida da vida alheia A da sua não pode cuidar Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar